São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós, São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Récide, do Exército de São Miguel, e mais uma vez estamos juntos aqui, juntos nessa quaresma de São Miguel. E hoje nós queremos dar mais um passo importante na nossa meditação diária, na nossa oração dessa grande quaresma de São Miguel, e você vai aprender muito hoje sobre o fim dos tempos, isso mesmo. O nosso tema de hoje é o fim dos tempos e a ação crescente do inimigo. Como se proteger? O Senhor quer nos mostrar mais ainda do que Ele já tem nos feito crescer nessa quaresma de São Miguel. Vamos rezar juntos? Te convido agora de acender essa vela no lugar onde você está. Eu acendo aqui a minha, pedindo que o Espírito Santo também se acenda profundamente em nossos corações. Vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Vamos, então, crescer nesse aprendizado que o Senhor tem trazido para nós a cada dia dessa nossa quaresma de São Miguel. Tem sido um grande crescimento espiritual. E, meus irmãos, diante da crescente ação do inimigo, o Senhor tem para nós a solução. Aqui, nós vamos meditar na passagem de São Paulo aos Tessalonicenses e em Mateus, capítulo 24. Que o irmão Emanuel Maria, quando escreve esse livro, ele narra que ele ouve as pessoas dizendo Nossa, a maldade está crescendo no mundo mesmo. É o fim dos tempos, não é? Você já ouviu alguém falar isso? Ou você já falou isso? Talvez de boca para fora? Mas, realmente, o Senhor está dando sinais do que são os sinais do fim dos tempos. E, em Mateus 24, Jesus diz que, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. E o que é iniquidade? No grego, iniquidade é a palavra anomos, anomia. E essa palavra significa maldade, significa sumir todas as regras, sumirem as leis, anarquia. E isso é o que nós estamos vendo acontecer. A confusão de ideias, o que é o certo e o que é errado, nas próprias escolas, se ensinar a maldade como se fosse liberdade, ensinar a libertinagem. Estamos em tempos muito confusos e Jesus diz que os fariseus eram hipócritas, porque eles não sabiam ver os sinais dos tempos. Nós devemos estar atentos para os perigos que existem nesses nossos tempos. E, quando nós vemos tanta confusão, dizendo que a igreja deve mudar, mudar a doutrina, que deve mudar a moral, que as coisas são novas e que a igreja é retrógrada. Tanta confusão e tanto perigo para as nossas almas, qual é a grande solução? Estamos fazendo a quaresma de São Miguel, invocando os anjos, mas para onde os anjos nos apontam? Para Jesus presente na Eucaristia. Os anjos que foram fiéis a Deus foram aqueles que quiseram adorar Deus feito carne. Os anjos que se rebelaram contra Deus foram os que não aceitaram a encarnação, o verbo feito carne. João diz na sua carta, Eis como saber qual é o Espírito do Anticristo. Aquele que nega que Jesus veio na carne, esse é o Espírito do Anticristo. Por isso, talvez você não perceba, mas toda a batalha do livro do Apocalipse é uma luta do grande dragão contra o Cordeiro. Você vê a perseguição à mulher porque ela gera o Cordeiro. O centro do livro do Apocalipse é o Cordeiro. Todos fazem de tudo para vencer o Cordeiro, mas uma das passagens mais importantes do Apocalipse, não conseguiram vencê-lo, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o vencedor. Ele, no final do livro do Apocalipse, ele é o vencedor. E o Cordeiro, meus irmãos, está falando claramente da Eucaristia. O centro da fé católica é a Eucaristia. O centro da igreja é o próprio Cristo presente na Eucaristia, como bem escreveu o Papa São João Paulo II, antes de morrer. Ele escreveu duas cartas encíclicas sobre a Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, a eclésia da Eucaristia, e fica conosco, Senhor. Manen obis cum domine. Então, a Eucaristia é o centro. E a Eucaristia é a segurança de sermos protegidos nesses tempos difíceis. A grande arma, a grande proteção é o amor mais abrasado. O amor, a gente peça aos anjos, aos serafins, que inflamem nosso coração desse amor pela Eucaristia. E olha só, se o Apocalipse mostra o ódio do demônio à Eucaristia, ao Cordeiro de Deus, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus, o padre Stephen Rosset, o exorcista oficial em Washington, nos Estados Unidos, ele vai narrar um caso, está aqui no nosso livro, de uma mulher que estava no estado de possessão demoníaca. E o inimigo não queria que ela fosse para a missa, não queria que ela recebesse a Eucaristia. E o padre fala do ódio que o inimigo tem quando a pessoa vai receber a Eucaristia a essa mulher que estava possessa. e como o inimigo é vencido quando essa mulher recebe o corpo e o sangue do Senhor bem preparada. A vitória de Deus na sua vida é por meio do amor à Eucaristia, uma vivência eucarística madura, profunda. E o Senhor vai nos ensinando cada vez mais que a Eucaristia é o centro da nossa vida. Eu quero dar um exemplo para vocês. No tempo da pandemia, muitas pessoas disseram assim, eu queria tanto fazer a primeira sexta-feira do mês, as nove comunhões durante nove meses e receber essa promessa da salvação. Eu queria tanto fazer os cinco primeiros sábados do mês fazendo a comunhão reparadora porque eu nunca fiz. Mas só que na pandemia não podia mais ir às igrejas. E algumas pessoas diziam, uma vez um padre veio e me perguntou, irmão, será que é válida a comunhão espiritual para receber as promessas? Eu disse, padre, eu acredito que não, porque as promessas que Jesus fez à Santa Margarida e Nossa Senhora fez em Fátima, a Irmã Lúcia, estão ligadas à comunhão sacramental. E eu lembrei daquela parábola das dez virgens. As virgens, cinco eram previdentes e cinco eram imprevidentes. Cinco delas se prepararam para a vinda do noivo. Viviam em constante união com Deus, em preparação, tendo suas lâmpadas acesas e os olhos cheios, a reserva de óleo cheio. O tempo para colocar a reserva de óleo é agora. O tempo para viver a devoção eucarística é agora. Não sabemos até quando vamos poder viver de uma maneira intensa a nossa vida eucarística. Por isso, se prepare agora. Uma vez, um sacerdote que fez o seu doutorado, o tema do seu doutorado foi a Santíssima Eucaristia. E ele deu um retiro aqui no nosso mosteiro, aqui em Fortaleza, no Instituto Récide. E quando ele explicava a leitura do Apocalipse, capítulo 11, que fala que João recebeu uma vara para medir a igreja, mas o anjo disse, só meça, o altar e os que adoram. A parte de fora vai ser pisada pelos pagãos. Ele explicava, aqui significa a igreja a nível espiritual. A nível espiritual, quando vier a grande prova, somente vão ficar de pé aqueles que estão próximo do altar, aqueles que adoram. Como o Padre Jonas tanto dizia, quem não adorar não vai aguentar. E o Padre explicava, somente meça a parte interior do templo. Aqueles que se dizem católicos de boca, na hora da prova, vão abandonar a fé. Vão ter pisado a sua fé, que já era frágil. Mas na hora da prova, somente aqueles que têm uma vida muito próxima à Eucaristia, adoram a Eucaristia, comungam bem em estado de graça, se preparam bem através da Virgem Maria dos Anjos e comungam com mais frequência. Somente esses vão dar conta. E só essa parte da igreja é que foi preservada. Está lá no Apocalipse 11. Somente o altar e aqueles que adoram. Esses vão aguentar. A grande prova que não somente está para vir, já está acontecendo. essa iniquidade que foi profetizada por Jesus e por São Paulo, nós podemos quase pegar com as mãos nos dias de hoje. Por isso, nessa quaresma de São Miguel, os santos anjos querem te ajudar. Eles que veem o que você não vê. A Eucaristia é uma apoteose. A Eucaristia é um esplendor que nossos olhos carnais não veem. Mas pela fé, nós devemos nos aproximar mais. Os anjos vão te ajudar nessa quaresma de São Miguel de ter uma vida profundamente Eucarística, apaixonados como serafins por Jesus na Eucaristia. Façamos a nossa oração de hoje. Oremos Pelo auxílio do poderoso Arcanjo São Miguel, eu vos peço, Senhor, que todos os ataques do inimigo sejam repelidos, que sua ação não penetre em minha vida, no seio da minha família. Dá-me um grande amor pela Eucaristia e um ardente desejo da oração que o Espírito me ilumine na luta contra os espíritos do mal. Amém. Agora vamos rezar as orações da quaresma de São Miguel. São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Ladainha de São Miguel, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro minha voz, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena, alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo coração meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria e impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória defendei a minha alma contra todos os seus inimigos e quando chegar a hora de deixar este mundo vinde então príncipe gloriosíssimo assistir-me na luta final e que o vosso gládio potente afaste para longe para os abismos da morte e do inferno o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém